Existe muita desordem na rua da harmonia Analisando essa história cada vez mais me embaraço Quanto mais longe do circo fazer-me encontro palhaço Existe muita tristeza na rua da alegria Existe muita desordem na rua da harmonia Analisando essa história cada vez mais me embaraço Quanto mais longe do circo mais eu encontro palhaço Cada vez mais me embaraço Analisando essa história Existe muito fracasso dentro do arco da glória Analisando essa história cada vez mais me embaraço Quanto mais longe do circo mais eu encontro palhaço Existe muita tristeza na rua da alegria Existe muita desordem na rua da harmonia Analisando essa história cada vez mais me embaraço Quanto mais longe do circo mais eu encontro palhaço Cada vez mais me embaraço Cada vez mais me embaraço Cada vez mais me embaraço Analisando essa história Existe muito fracasso Existe muita desordem na rua da galória 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 Existe muita desordem na rua